Passa já no blog Clash of Clans, dicas! Fala galera, eu vejo vocês mais um vídeo de Clash of Clans e dessa vez pessoal trago pra vocês um vídeo pra falar da nova sneak peek que lançou, yes! Mas gente, seguinte, essa sneak peek que a gente basicamente tinha acertado uma parte dela, então vamos lá pessoal! A primeira mudança será que o espaço da sua vila aumentará de 40x40x44x44 e cara, isso pode parecer pouco, mas é um aumento de 21% E outra coisa que é interessante a gente falar, que a gente ficou até preocupado aqui, será em respeito aos obstáculos, porque assim pessoal, a gente tava com medo que os obstáculos a gente tenha que retirar eles, ainda mais aquelas árvores de 2012, 2013, 2014, cara, enfim Fiquem tranquilos que em respeito a isso, eles vão se mover juntamente aos que estão com a borda da vila, mas eles tem que estar na borda da vila, caso contrário eles não vão se mover E pessoal, não para aí não, agora a preparação de guerra não será mais 24 horas, durará apenas 23 horas, porque assim, muitos clãs gostam de declarar a guerra uma atrás da outra, então eles diminuíram o tempo pra que tipo, não fique tendo que demorar um pouquinho a mais essas 24 horas E ainda tem aquele tempo de procurar, então eles fizeram isso, foi uma mudança pequena? Foi uma mudança pequena, mas vai melhorar a qualidade de vida dentro do jogo E também temos a última mudança, que agora pessoal, vocês estão ligados o tempo de batalha? Ele vai durar, tipo, 30 segundos a mais, 3 minutos e meio, então isso daí vai ser muito bom pra aquela área que fica tentando 3 estrelas, aqueles ataques super cronometrados Então gente, essas daqui foram as mudanças, o que vocês acharam? Me digam aí nos comentários, tem muita gente que não tá custando, mas mesmo assim, tem coisas que são boas E vamos pensar aí pelo lado positivo, cara, não precisa quitar do jogo, vamos experimentar as mudanças, não precisa parar de jogar Então espero que vocês tenham gostado, vai deixando aí seu like, também se inscrevam no canal, não se inscrevam, eu vou ficando por aqui Falou, eu fui, até o próximo vídeo, fui!